Olá pessoal, estamos aqui recuperando e quero agradecer o apoio de todos vocês aí. Eu sei que tem muita gente interessada na nossa recuperação, tentarem contato aqui com os médicos do hospital, eles têm nos atendido muito bem. Tenho que agradecer a vocês e a toda a força aí que vocês têm nos dado. Eu fico com Deus, já já nós estamos de volta. Obrigado.